Porto Alegre deve contar com 89 novos táxis a partir de setembro. A licitação ocorreu nesta manhã no Auditório Araújo Viana. Todos esses veículos devem ser adaptados para cadeirantes. Os vencedores terão permissão para trabalhar por até 35 anos. A Comissão Especial de Licitação iniciou a abertura das 511 propostas para novas concessões de táxis, pontualmente às 9h30 da manhã no Auditório Araújo Viana. A primeira classificação será pelo maior valor apresentado, que conforme o edital, inicia em 60 mil reais. Mas, por uma proposta pelo menos, o número aumentou 10 vezes e chegou a 600 mil. Todos os 89 selecionados terão que cumprir novas exigências de acessibilidade para o transporte de cadeirantes. O sistema de táxis Porto Alegre, ele transporta hoje em cadeirantes diversos tipos de situação. Só que tem um tipo de cadeirante que poderá só ser transportado nesses veículos adequados. Como transportar o cadeirante, como prender a cadeira, como essas formas assim, são bem, são muito delicadas, o qual estará adequando ao sistema. Além do valor, a comissão vai analisar a documentação nos próximos 15 dias. O concorrente precisa apresentar habilitação e, caso vença, deve residir em Porto Alegre. Também são exigidos atestado de bons antecedentes e a novidade, o próprio permissionário deve dirigir o veículo. Nós estamos fazendo um grande esforço, exatamente para depurar a categoria de táxis. Temos marginais infiltrados dentro da categoria. Agora, com o modelo que nós implantamos para autorizar a condução de táxis, acreditamos que esses marginais serão expurgados da categoria. Então, com acesso a consultas integradas, todos aqueles que tenham ocorrências tipificadas naquela resolução, nos crimes específicos, não receberão autorização. Então, vamos lá.